Eu vou falar no meu caso, a minha suplementação eu uso polivitamínicos, ômega 3, eu uso vitamina D, proteínas de diversos tipos, blends para tomar de manhã, proteína hidrolisada prostreno, tomo um blade com caseína à noite, aminoácidos, glutamina, creatina. Eu tomo todos esses suplementos, eu tomo focado na recuperação muscular, para me recuperar e eu poder ter um desempenho melhor no próximo treino, na próxima sessão de treino.